Principalmente quando nós olhamos para a Bíblia Queremos sentir a presença de Deus, mas não sentimos É porque você não crê Creio, já criei, até já criei Mas não consigo Não, não é verdade É, agora podia mentir, dizer, ah comecei a crer agora desde que conheço o albínico, então O problema é que eu creio e sinto a presença de Deus Mas eu, eu, eu não sinto, por que estaria aqui a mentir que não sinto? O problema não é Onde lá é isso? O problema é seu e não é da inexistência de Deus Por que que somos cada vez mais pessoas que não sentem a presença de um Deus igual àquele que está descrito na Bíblia? O problema é seu É meu, por que que Deus me deu esse problema? Não, você já Não, Deus não existe, afinal Foi, não foi, Deus me fez Deus me fez assim, com os meus defeitos, minhas qualidades Mas no livre-arbítrio eu não consigo mentir Você é um robô Mas, mas eu não consigo mentir, vou fazer o que? Então, então, culpado de quem é? Se eu não sinto Eu fiz a escola toda, porque não posso agarrar, então não há confratização Não, não é nesse sentido Sabe, tentar dizer, estou a falar no sentido de me agarrar ou de me pegar Sabe, tentar dizer não no sentido de querer esclarecer Não, eu estou preocupado com isso O problema é que nós, ô maçã, nós já temos pensamentos limitantes O problema é mais humano, é mais racional A Bíblia é que é limitante A Bíblia é que me limita Nós já temos pensamentos limitantes Pensamentos que tendem a negar a existência de Deus Mesmo vivenciando fatos E com esses pensamentos limitantes Nós queremos acreditar em Deus Achamos que nós devemos, vamos crer em Deus Vês? Eu queria fazer uma adução Nós gostaríamos de acreditar em Deus Em Hebreus 11, versículo 6, diz Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus A primeira condição Creia que ele existe Essa é a primeira condição E como é que se crê? O que acontece no uso da fé? O que acontece? O que acontece é que o ser humano Já criou um muro Já criou um bloqueio Tende a negar a existência de Deus Então, eu estou a mentir quando digo que não queria o bloqueio Então, ele quer sentir a Deus Enquanto já tem pensamentos limitados Ele já criou um muro Uma separação entre ele e Deus Porque recusa em crer na existência de Deus Outra questão A Bíblia não tem contradições É incapacidade do ser humano De compreender e de interpretar a Bíblia Então, por causa dessa incapacidade Dessas limitações De ser humano compreender a Bíblia Vai concluir É porque está cheio de contradições Não Porque da mesma forma que para alguns É difícil crer e compreender Existem uns que conseguem crer e compreender E tem um relacionamento com Deus Apesar das contradições Sem problema Então, o problema não é da Bíblia O problema, mais uma vez É humano Para terminar Eu acho que Quando nós achamos Nós temos que partir do pensamento Deus É soberano Ele usa tudo o que Ele quer Ele usa anjos Ele usa o homem Ele pode usar animal Ele pode usar pedras Deus Deus é soberano O ser humano Foi criado por Deus Não está a fazer um favor Quando ele se deixa Estar ao serviço de Deus Para fazer algo Que é do interesse de Deus Da mesma forma que Deus pode usar anjos Aquilo que Jesus disse Se vocês não querem adorar Mesmo até as pedras Podem adorar Ou seja Tudo está para servir a Deus Desde o momento que se permita Estar ao serviço de Deus Obrigado, teólogo Posso agora parar Doutor Doutor É o momento de comentar Em torno dos pontos Levantados pelo teólogo Este aqui é o seu tempo Se quiser Também pode colocar Algumas questões Para o teólogo Se ele quiser Irá responder E também indo para o ponto Do Essa questão Que nós encontramos No Facebook Que advogados Que a Bíblia foi Adulterada Algumas figuras Não existiram Esse aspecto é muito importante E muito interessante A Bíblia de facto Pode não ter sido adulterada A Bíblia é Um conjunto De interpretações E de acrescentações Não sei se se diz Exatamente esse termo De coisas que foram Acrescentadas à medida E como disse bem O nosso colega Aqui do debate O cristianismo Surge quando nasce Jesus Mas Os cristãos Já existiam Só não se chamavam Cristãos E desses cristãos Tivemos os judeus Também eram cristãos Se por acaso Tivessem aceito Que os judeus Que os judeus Eram messias Teriam se transformado Em cristãos Então na realidade O próprio cristianismo É uma evolução disso O antigo testamento Não fala de judeus E o novo testamento Vem judeus Encaixar-se lá É aí onde se apanham Algumas contradições Onde apanhamos o abrão Com centenas de mulheres Vários com várias mulheres E hoje em dia A Bíblia diz Que só podemos ter uma Mas a Bíblia continua lá O antigo testamento Continua lá E quando se fala De estudos arqueológicos Por exemplo Nos estudos arqueológicos Não se apanhou Deus Oh Encontramos Deus aqui Para ser uma prova Não é verdade Apanhamos lá Coisas já dizer Olha Aqui apareceu Deus Fez isto Herodes andou atrás E mataram os filhos todos Porque não queria que Jesus Viesse Porque o Messias Estava já anunciado Vem coisas escritas Mas nós aqui também Ouvimos falar do profeta W Não sei o que Não sei o que E se um dia alguém For lá Cavar aqui As nossas coisas E apanhar um livro Do Williams Não pode dizer Que o Williams Era um grande Que era Jesus Não pode dizer isso O facto de apanharmos Algumas histórias E algumas coisas verdadeiras Porque Abraão existiu Salomão existiu Davi existiu Eles existiram Mas isso não são Eles não são a prova Da existência de Deus Eles são seres humanos Que estavam lá Etc E que talvez Por interesses Mesmo o próprio Constantino E admira o seu conhecimento Da história O Constantino Por que que ele Vira? Não é que ele acreditava Em Deus Bom Não temos a certeza absoluta Mas a minha opinião Era porque ele se apercebeu Do poderio Do cristianismo Aprecebeu-se que o cristianismo Permitiria controlar As massas Melhor que o circo Melhor que todas as técnicas Romanas até a altura Criando as pessoas Submissas A uma imagem de Deus E representar-se Como Deus Permitiria a submissão De todos os súbitos E quando diz muito bem Que houve um momento Que houve que fazer Uma conciliação Por exemplo O dia de Natal O dia 25 de dezembro Nunca foi E está provado Arqueologicamente Que não foi a data Do nascimento De Jesus Foi uma convenção Entre Uma data Dos pagões Que na altura Idolatravam A fertilidade A sexualidade Etc Porque achavam Que o orgasmo Era divino E que aparece Então uma conciliação Em que Tínhamos que satisfazer Algumas pessoas Tínhamos que dar Uma data Da eles E uma data Então a Bíblia Já sofre alterações Portanto a Bíblia Não é Um livro Que não sofreu alterações Sofreu muitas A própria Podíamos até dizer Que a Bíblia Descende da Tora Apesar da Tora Ter evoluído Um pouco A parte Pelo tempo Mas na realidade A Bíblia É Uma série de mitos